Vai recomeçar tudo... Ah não vai não! Acabei de ver o bagulhinho ali É então, buf... Seu pai O seu? O Cornão Guerreiro Verdade Nossa eu lembro dessa parte, essa porra é chata Nossa vai ser muito chato Eu não lembro como eu tava fazendo pra passar Ah tá O que você fez? Caralho vial Ah passar é fácil É? Ah tem que pular no mesmo bloco Desce O que que deu? Ixi Minha câmera Essa é o MK aí, buf Minha câmera morrendo e desmorrendo O que que será que tá dando na câmera velho? Tem uma mugia que ela tá... Não MVP Ai é puzzle Merda Não tô pra pensar hoje Ah tá, vai calma Desaperta Aperta no caso O que você tem que fazer? Tem que soltar né? Ah não É Não, não você Toma Ah tá, tem que amarrar todos Não mano Ou não É Não tá entendendo na real Aí solta aqui Vai Um, dois, três Não, cara É algo de errado Não, para de mexer aí Deixa que eu mexo sozinho Acho que é assim Acho que é assim ó Não vai Ah Ah o que? Vai lá Você entendeu? Não, só amarrar os burglês, calma Vai lá Deixa eu ver X Não, tem que desamarrar agora Eu não sei o botão, esse é pior Acho que eu vou ter que estar mexendo aqui, tá ligado? Caralho Ixi, sai o Ibicã aí Hip o Ibicã Hip o Ibicã Sabe ele que tá escrito ali? É dica? Não Você sabe? Não Ah, sabe o que eu acho? O que? Tem uma sequência pra amarrar isso daqui ó Não é essa Ó, é assim Aqui 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 É ali ó Desamarrar os botões na ordem certa Pisa Vai Tá, a sequência A gente Calma não Ó, quase deu certo Quase deu certo Você poderia pular ali, você até Essa daí Aí Oxi Tem que ser a outra primeiro né? Ai meu Deus Essa daqui Aí esse daqui Ah, é a do meio Não, mas calma A do meio É, tem que ser o último Não, calma, 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 calma Ó, a gente tá errando de mim, fazendo a mesma coisa É esse 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 E esse E esse E esse Nice Que que você fez? Eu soltei do bagulho Eu falei Não, gente Vai pular nele Deixa eu apertar o S Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu não puxei nada Não, eu sei Eu ia sem cara Me cobraram já Mano Tem um bagulho ali pra segurar Não, eu tô vendo, mas eu não lembro que botão é o uso É o gatilho É o gatilho Morreu Eu pressionei o bagulho pra me fuder Nossa, eu caí em cima de você Minha câmera tá bugando Caralho 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 Ixi Ajudando os moleques, destruindo tudo Não sei nem quem a gente tá ajudando agora Também não É nóis Bora, vamos seguir a gente Eita porra, corre, corre, corre Eu não vi o barulho, calmo, calmo Corre do preto Ai, gruda Ah Desculpa, desculpa Eita Diego Eu tô pulando certo, mano Se tivesse pulando Se tivesse pulando certo, eu tô Aí, ó Nem precisava pular, mano Pule, pule, pule Empurra, empurra Ah Não, calmo, não posso morrer não Ainda é brincadeira Caralho Cara, esse é muito bom, mano Agora você dá aquela empurrada, né? No cococó No cococó? Mano Onço Segura aí Caralho Aê Eu bati a cabeça no bagulho, mano Teria sido épico Teria sido épico se fosse, se fosse o quê? Tá, vamo lá Vamos Tchau 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 Ah mano o Diego não morre Caralho Ah mano o Diego não morre Que choque chato Diego Tchau 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 Bom, vamos! Rangers! Mais longe! Por que tem uma luz que mostra pra onde a gente tem que ir? Porque é os moleques, é a alma dos moleques. Nós somos os moleques. Jura? Eu não percebi. Gan, gan. 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 Caralho. Ah, me puxei. Ah, eu tô te puxando. Fogado. Arrombado. Ah, tem que usar o bagulho de novo? Ah, não gosto. Não gosto de caralho, vai tomando seu cu. Mó da hora usar o cérebro. Não gosto. Me ajuda. Nice. Me tira aqui um bagulho aqui. Ai, que susto. Caralho, pra mim um cara ia pisar em nós, né? Fica bacão. É nóis que tá acabando com tudo. Hahaha. Nós vai atropelar o cara. Tá porra! Nossa, é muito da hora quebrar tudo. Por que a gente não... Mano, por que os caras fizeram tudo isso? Por que a gente só não joga com os dois moleques? Eu acho que a aventura desses dois moleques deve ter sido bem legal. Esse é melhor que a Way Out. Ô, louco. Conseguimos, vamos embora. Surtou, hein, Diego? Então vamos jogar a Way Out de novo. Que cara, vamos? Em live? Em live? Bora. Ih, caraca, a live tá atrasando. É isso que acontece quando eu tenho que carregar eu e o Diego no meu PC, né? E a minha... Ah, não roda. Minha câmera travou. Minha câmera travou, mas ninguém me avisa, né? Ó, foi aqui que pediram. Caralho, pera aí. Parece que te saiu, Lula. Foi aqui que pediram. Ixi, acho que a gente acabou o jogo já. É mesmo, né? Porque os moleque fugiu. O... Ou não, calmou. Aqui, ó. Da cinzas para cinzas. A porra! Ó o inglês goando. Aprendi, né, mano? Aprendei o quê? Inglês. Boa. O que significa soft? É... É... Você coloca a foto... Você pesquisa assim no Google. Jason Taito. É... Aparecer. Uma foto do significado disso. Cara, porque sempre eu fico pra trás ali, mano. Caralho, não é pra ficar olhando o local, não, mano. Porque o primeiro jogo é sobre mim. Caralho, que... Nossa, que grau lindo. Sai fora. O jogo é meu. É meu agora, né, Diego? Ah, porra! Esse míssil vindo na sua direção. Galizinha amiga. Eu vi o meu. Ah, aqui vai ter galinha, mano. Oh! Minha casa. Podido. Tome. Oxe. Eu vim pra cá, louco. É pra tampar? Tal, vai. Ah, não. É cataputa, será? Aí, ó. Vai. É uma grande cataputa. Ah, porra, vai. Puxa. Puxa o quê, mano? Vai, mano. Não dá. Deixa de ser... Puxa mais. Caralho, Diego. Você é muito burro. Vai, sai daqui. Não, vai logo. É pra fazer o quê? É pra você puxar. Puxa mais pra baixo. Boi. Acho que isso vai me matar. Caralho, me prende. Caralho. Caralho, joga o bagulho, mano. Calma, não. Não. Soft. Caralho, será que eu não soube botar a figurinha, velho? Maravilha. Ou eu tenho que comprar coisa a ponta? Não. Eu tirei os pontos. Como? Vai, puxi. O louco Vai Vai o que, mano? Sei lá, tu faz o que tem que fazer Tem que subir aqui, ó Tem que ir por aqui, ó, calma Vai, caralho Ô, Mikael, se a live tá atrasada pra você Tenta reabrir ela Fazer o que agora? Sai daí, primeiramente É pra subir ali no topo, eu acho Ah, também acho Ah, tá, eu sei Fica aí Fica Fica aí Aí Se equilibra Não, porra Se equilibrei em cima Já tô equilibrado Agora se equilibra Pula Banda, se sobe Ixi, os moleques eles só fazem merda É, filho, pra gente Nossa, que se fode aqui, ó Cadê aí, ó, vem pra cá Você vai pro fogo Não é pra lá, tem aqui? Depende Vai morrer Nossa, que bagulho Vai Calma aí O fogo, o fogo Vai o fogo Não chega aqui não Não Vai Gabriel, tô aí Eu não volto sem isso aí Eu não volto, eu não volto sem isso daí É o máximo que dá, mano Não é não Não é Vai lá Diego O que? Vem aqui Agarra nessas folhas e puxa esse bambu Suba no trator imediatamente Vem Diego, eu tô com medo Eu também, cara Mas o fogo é só o gráfico Acho que queima Até acertar Não ir por baixo e por cima, entendeu? Ele é um f*** soft Nossa, eu aprendi com Nossa Ah, não Esse ia ser genial, cara Eu tava dando altas Então Otário Ele é f*** Soft É a linha É a linha É a linha Eu não sei se Você viu Mas eu morri Almoor, corre Pega nós, mano Vai mais um É o que que eu não Não Tem que correr pro buraquinho Pode dispar Ah, pode dispar Tira esse Oh Ah, entendi Me puxa Me puxa Me puxa Vem Eu tô puxando, cara Só preciso dar um toquinho Só, mano No bagulho Calmo, calmo, calmo Calmo, calmo Pode ir pra... Caralho, é genio Caralho Que bom que eu aprendi a fazer na universidade de escoteiros Ai, que susto Ai, que susto Ai, que susto O maior pegotário que tem Quase ficou de exemplo, hein, mano Tchau Ficou de exemplo, hein, o guardão Vai ficar mexendo no celular aí na hora do jogo Calmo Calmo, 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 calmo Porra, porra, ai, puta Fudeu Caralho, caralho, caralho Fudeu, 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 fudeu Ai, eu me confundi com você Ai, o cara é que você tá me puxando Ah, tá, não Pensei que você ia me puxar Ai, vem Nossa Sobe, cara É pra eu descer O cara querendo falar merda pra mim ainda Agora eu preciso te ajudar É aqui, ó Me salva Meu Deus Vem Nossa Isso é fucking soft Olha a boca, mano Oi, cara Olha Eu até pensei em te puxar Só que eu só ia atrapalhar Puxa Caralho, porque a gente tá tentando que correr dos caras numa caverna Não se mexe A gente não, calma Porra Agora a gente mora aqui Me escondi Caralho, Tarzan Caralho Jura que eu ia morrer, né Filho da puta Vai fazer o mesmo Me puxa Não Caralho Caralho Calma, espera o bagulho voltar tudo Olha Calma, calma, calma Não sabe onde o outro Tá escondidinho Ele tá ali OUGUBU Vem O bagulho não sobe Eu, mano Que isso Vai embora Coisa ruim Vai O bagulho tá cheirando o seu cangote E não sabe onde você tá Alguém aí assistindo o cu Vem, 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 vem Rico